Olá, o programa Estética e Bem-Estar está entrando no ar e hoje nós vamos falar sobre o mundo da estética, da drenagem e da massagem. Confira agora com a Gi Grangeira o método da Renata França. Hoje o programa Estética e Bem-Estar está aqui na clínica da Gi Grangeira, esteticista, para falar sobre um método que está fazendo o maior sucesso. É o método da Renata França e a Gi vai explicar um pouquinho para nós agora como que começou essa história. Gi, como que é, como que começou essa história do método Renata França? Quem é ela? A Renata é uma baiana, né, que inicialmente odiava a massagem, mas a mãe acabou abrindo um salão e diante da crise colocou ela e as outras irmãs para lavar o cabelo. E ali foi o primeiro contato que ela teve, começou a atender uma coordenadora técnica do SPA da L'Occitane, na Ilé de Comodatuba, lá na Bahia, e ela convidou a Renata, falou Renata, você tem uma mão deliciosa, quer vir trabalhar comigo? Ela pensava, na verdade, em ser jornalista, né, apresentadora do Fantástico, logo pensou, eu vou estar lá, né, vai ter um monte de gente importante, vão me notar e eu vou ter uma grande oportunidade. E foi o primeiro contato que ela teve com a massagem, começou a fazer os cursos, logo ela já estava em São Paulo, numa unidade de São Paulo, do SPA, já desenvolvendo as massagens para o SPA, né, e o próprio também patenteava tudo que ela desenvolvia e um dia deu um estalo nela, ela estava lá na loja do SPA, dando uma ajuda para o fotofuncionário e ela viu que tinha uma fila enorme na sala de espera para realizar as massagens que ela desenvolvia e ela falou, peraí, tem alguma coisa errada, eu ganho isso, a hora que no SPA é isso, o que eu estou fazendo aqui, né, e aí começou, onde ela criou a primeira técnica dela, que é a Miracle Touch e começou a trabalhar, logo ela já estava atendendo algumas famosas e caiu no gosto, né, Laís, porque é uma massagem, assim, eu costumo dizer babadeira, porque dá o que falar. Sim, e qual é a diferença entre você fazer uma drenagem com esse método da Renata França e outra? A diferença, Laís, é tudo, porque muda tudo, não tem nada a ver com a massagem tradicional, lógico, a gente não desmerece a massagem tradicional, né, porque são métodos super conceituados, estudados, cientificamente comprovados por Leduc, Wolder, foi o que eu aprendi na faculdade e eu creio nisso também, só que o método da Renata França exerce uma pressão diferente, mais firme, mais vigorosa, o ritmo, o bombeamento, para onde a gente leva, entendeu? Então, assim, tudo isso e esse conjunto de manobras, de pressão, de ritmo, de bombeamento, traz para a gente um resultado imediato. E esse resultado, Laís, pasme você, 15 minutos depois de uma massagem, onde a gente drena a primeira perna, quando a gente pede para a cliente, levanta a perna, ela levanta leve, levanta a outra, parece que o relato é bem simples, parece que tem 200 quilos na outra perna, e é isso mesmo, e a gente vê aquela perna magra, sequinha, lis, quálida, é uma delícia. Como terapeuta, eu acho que eu fico mais satisfeita, assim, tanto quanto a cliente, no momento em que a gente faz, a cada cliente que a gente atende, que a gente faz a drenagem, é incrível. Eu ia te perguntar isso agora mesmo, né, se a paciente já tem resultado na primeira sessão, ela já consegue ver? O resultado é imediato, e, né, a gente falando assim também, ah, mas é efeito cinderela? Não é. O resultado, ele é imediato, e ele se perpetua no organismo por até 72 horas. Que legal! A cliente sente no dia seguinte, no outro dia também, e quanto mais ela tem qualidade de alimentação, atividade física, todo esse cuidado que a gente tem, sabe que é importantíssimo para a saúde do nosso corpo, contribui para o sistema linfático e ele fica cada vez mais perpétuo a cada 72 horas. Gi, então a paciente, ela fica super satisfeita, e a gente vê também que tem várias fotos na internet de antes e depois, né, o pessoal publica bastante, né, mostrando a diferença da perna super mais fininha, igual você falou agora, e a outra perna, e você comentou isso ainda, que além disso a cliente sente a outra perna pesada, né? Sente. E isso é muito legal. A gente faz questão, na verdade, né, essa é uma das questões que ela coloca para a gente, da gente mostrar para a cliente a diferença ali com fotos e com experiência, com sensação. Para que a cliente saiba que a cada sessão que ela vier, que aliás, a indicação, Laís, é de uma vez por semana. Para uma pessoa que não esteja em algum tratamento, simplesmente para se manter um corpo enxuto e saudável, uma vez na semana a indicação já é suficiente. Então, para a cliente que vem uma vez por semana para ela saber que aquele resultado pode ser progressivo e perpétuo, a gente tira a foto e a gente pede para ela, depois que drenou a primeira perna, levanta a perna, sente essa sensação, o braço a mesma coisa, a barriga. Normalmente, quando a cliente tem intestino preso também, aquela manobra do reloginho intestinal ali que a gente faz, né, levando tudo lá para o sentido de evacuação mesmo, ajuda muito também. Relato que a cliente tem quando vem com TPM, com a barriga mais inchada, é que estava duro o abdômen e aí já saiu mais molinho, mais confortável. Que legal! Então, além de você conseguir fazer uma vez na semana e já ser eficiente, para quem quer indicar também, Gi, qualquer pessoa pode fazer, atleta, pessoa também que acha que está fora do peso, que precisa de ajuda, qualquer pessoa. Naísa, vou repetir o que a minha professora falava na faculdade. Drenagem é indicação para todo mundo, desde quando a gente nasce até quando a gente morre. Porque a drenagem, ela é vida, ela é saúde em primeiro lugar. Quando a gente fala em drenagem, a gente fala em varrer tudo que está parado no nosso sistema linfático. E o nosso sistema linfático, ele é auxiliar do nosso sistema sanguíneo e do nosso sistema imunológico. Então, se a gente varre tudo que está parado, toxina, líquido, clusters, que a gente chama, a gente tem ali um metabolismo, uma comunicação celular mais eficiente. E temos um sistema imunológico fortalecido. Então, a indicação é de criança sim, adolescente, mulher adulta que se incomoda com o inchaço, com a celulite, pré e pós-operatório. É super importante. É incrivelmente importante, né? Aliás, é requisito hoje. O pré, principalmente, né? Porque se você vai partir para um procedimento cirúrgico com o corpo saudável, você vai ter uma recuperação muito mais eficaz e eficiente, né? Que legal. E para uma grávida também. Eu tenho gravidinhas que fazem duas, três vezes na semana com outras terapeutas, a técnica tradicional e vem uma vez por semana fazer comigo. Porque a sensação é aquela que eu te disse, a gente vem uma vez por semana e eu fico três dias me sentindo bem, bem levinha, flutuando. Que legal. E para as grávidas também é super importante, né? Super. Super importante. A gente tem um cuidado daí bem bacana, né? Porque respeita a região ali do abdômen. Pede licença para o bebê. Agora a gente vai trabalhar com a mamãe e tal. Tem todo aquele cuidado de usar um creme específico, indicação, neutro. É bem... E às vezes, as pessoas pensam assim, que o método Renata França às vezes, ah, porque é grávida e porque tem manobra diferente, não pode ser arriscado. Não tem nada disso, né? Não. Na verdade, a técnica da drenagem, como eu disse, a primeira massagem que a Renata criou foi a Miracle Touch, que é uma mistura da drenagem, da modeladora, da massagem relaxante. E aí, com muita insistência de uma amiga aqui em clínica de cirurgia plástica, que colocou essa situação para ela. Falou, Renata, eu percebo que quem faz pós-operatório com você não tem retoque. E a gente está tendo muito retoque na clínica. Desenvolve uma drenagem, treina minhas funcionárias e ela resistiu por muito tempo. Até que ela resolveu, então, desmembrar. Foi quando ela desmembrou. Então, ela tirou a drenagem especificamente para um pós-operatório. Então, essa drenagem, ela é muito eficiente e eficaz para pré e pós-operatório e para gestante também. Agora, o que a gente respeita, é claro, é que num pré é diferente. A massagem mesmo, como feita para a maioria das pessoas, indicações. Num pós-operatório, a gente vai respeitar as incisões, né? Levando sempre para o sentido contrário. E numa gestante, também a gente vai respeitar ali a região do abdômen. Essa é a diferença. Mas a indicação... Com certeza está valendo. Di, uma coisa importante também. Você fez esse curso e você está especialista no assunto, né? A pessoa, para poder fazer o Método Renata França, ela tem que fazer com alguém que fez o curso. É isso? Sem dúvida, Laís. Por quê? Eu já tenho relatos também de clientes que me procuraram e que fizeram na região com um profissional que é habilitada no Método Renata França. Então, além de ser habilitada no Método Renata França, eu faço sempre a indicação. Quando você for procurar um profissional, pesquise primeiramente se ele é eticamente comprometido. Por quê? Se ele é eticamente comprometido, ele vai te entregar aquilo que ele está cobrando de você, né? Então, eu cobro por um produto que eu vou entregar. Eu sou habilitada e todas as pessoas que são habilitadas no Método, que chamamos de pupilas, elas têm o direito e o dever de fazer a reciclagem, que é um departamento que a Renata tem, para quando a gente sempre estiver sentindo insegura na realização das manobras ou qualquer outra dúvida que tiver, a gente vai, procura, agenda e faz uma reciclagem. Por quê? Porque nós somos como se fosse uma franquia mesmo. Então, quando você faz uma massagem com uma pupila, é como se você estivesse fazendo com a Renata. Durante o curso, a Renata passa de maca em maca. Então, ela faz em você, para você sentir a pressão, como deve ser, a sensação. E ela também passa durante o tempo que você está ali treinando as manobras, para ela corrigir postura, para ela corrigir pressão. Então, é importantíssimo que você não se deixe iludir porque é mais barato. Ah, eu vou pagar mais barato. Porque aquele velho ditado, né, Laís, o que é barato pode sair muito mais caro. Aí você vai lá, pagou mais barato e saiu insatisfeito. E às vezes deixou de acreditar num tratamento que tem resultado e tem mesmo. Então, procure uma profissional habilitada e dê uma investigada antes se ela traz aí depoimentos de clientes ou na internet mesmo, se tudo que ela trabalha ali, se as imagens são fidedignas mesmo do próprio trabalho. Sim, então fica a dica para você que está em casa, é aproveitar e conferir para você não ter erro, né, e ficar satisfeita com o tratamento. Sem dúvida. Gi, também tem um outro procedimento da Renata França que é muito legal e é indicado para o inverno, né, que é o facial. Tem. Como que é esse procedimento? Ai, a Miracle Face, gente, é outra massagem que é... vai ser um babado também. Eu estou já com um calendário aí para fazer essa habilitação nesse outro método que é a Miracle Face. Daí é só a massagem facial. E a gente está aí com a intenção de deixar todo mundo com aquele rosto bem maravilhoso para o inverno associando as outras terapias, né, Laís? A gente estava falando do corporal, mas é importante ressaltar que se eu tenho celulite, a drenagem linfática, ela é minha indicação? É. Com certeza. Porque quando a gente fala em hidrolipodistrofia genoide, que é o nome científico da celulite, a gente fala de água. E se eu varro essa água, se eu elimino essa água, além de prevenir, eu estou tratando os graus leves que estão ali instalados. Mas é super importante que uma pessoa que seja mais gordinha, que tenha uma gordurinha localizada, que esteja se incomodando com uma flacidez, associe outras terapias, né? Como a radiofrequência, eletroporação, o LED, o laser de baixa frequência e inúmeros outros tratamentos aí que podem ser feitos com eletroterapia para aumentar, né, esse resultado, melhorar, deixar ele muito mais eficaz. E no facial a mesma coisa, estou super ansiosa já para ficar aí, ser habilitada nesse método facial que é a Miracle Face, que promete também deixar a pele mais nutrida, mais saudável e aí em associação já com os peelings, porque chega o inverno e a gente quer dar uma descamada, né? Sim, pois é. E a temperatura está começando a baixar, né, Gi? Vai chegar o outono, vai chegar o inverno, logo, logo. E quais são os tratamentos que vão estar em alta nesse inverno, que as pessoas mais procuram? Ai, sem dúvida, é os peelings em geral, né? Aliás, eu gostaria de colocar, de ressaltar que eu sou habilitada, tenho certificação internacional em peelings com a professora doutora Ivone Moser, que é uma querida, riquíssima em conhecimento e o microagulhamento também, também sou habilitada com a doutora Mariana Negrão, que é incrível nessa técnica e a gente sempre associa, eu adoro associar os dois, porque um complementa a ação do outro e a gente sente, assim, já após a primeira aplicação do peeling, seja ele só de revitalização, de recuperação da capa córnea ou aquele mais forte de retinol, que a gente dá uma descamada bacana aí para um tratamento de acne, cicatrizes ou mesmo para umas linhas mais profundas, né? A gente tem, assim, já na primeira sessão o resultado de uma pele mais viçosa, aquele brilho mesmo, aquela corzinha de saúde e a textura mais aveludada e associando os dois, então, a gente já tem um resultado maravilhoso. E se a gente coloca a Miracle Face? Nossa, aí ninguém segura, né, Laís? Muito bom. Uma pele maravilhosa. Maravilhosa. E às vezes as pessoas duvidam, será que a massagem para o rosto, ela é eficiente? Super. Funciona? Super. Porque assim, olha, se a gente pensar que quando a gente faz um tratamento estético, a gente está tratando de fora para dentro. E quando a gente faz uma massagem, a gente está estimulando todos os sistemas. Então, a gente está varrendo ali as toxinas, prevenindo envelhecimento, por quê? Quando eu faço uma massagem, eu trago uma circulação mais acelerada, mais vigorosa para aquele local. Trazendo a circulação, aí eu trago nutrição tessidual. Então, se eu tenho uma boa qualidade na alimentação, eu consigo trazer esses nutrientes para o local específico através da massagem, do estímulo da massagem, né? Então, eu tenho aí um complemento da minha alimentação ou mesmo de uma suplementação, hoje o nutracêutico é muito falado e muito utilizado por vários profissionais, inclusive pelos dermatologistas, né? Seja ele um tratamento de oleosidade, seja ele de envelhecimento, de clareamento, eles são essenciais. Então, quando eu faço uma massagem e eu trago essa aceleração da circulação e limpo esses interstícios celulares, eu dou mais qualidade para a minha célula, para o meu fibroblasto produzir colágeno e elastina. Então, eu tenho um procedimento mais eficiente na sequência, se eu for fazer. Que legal! Então, assim, se funciona para o corpo, o rosto faz parte do corpo, vai funcionar também, né? Vai, vai funcionar. Que legal! Uma coisa que a gente é muito legal na Miracle Face são os resultados de contorno facial. Porque a gente tem, né? Eu também tenho, gente, aquela papada que incomoda e você fica... Tudo ajuda! Tentando limpar. Então, com a Miracle Face, a gente tem uma melhora desse contorno facial. A gente realmente consegue melhorar o contorno facial. Que legal! E deixando mais sequinho o rosto. Que legal! O rosto, cola e o pescoço. Sim! E as pessoas, elas têm uma preferência por tratar... Desculpa! Por tratar o rosto no inverno? É! Ainda é uma cultura de achar que o peeling eu só posso fazer no inverno. Que o microagulhamento eu só posso fazer no inverno. Mas não! A gente pode fazer o ano todo, sabe, Laís? É só o profissional ter consciência ali do peso molecular, do ácido que vai usar. Da indicação, de deixar claro pro cliente que ele tem que ter a consciência do filtro solar. Sim! Que é... Gente! Eu falo filtro solar é igual escovar o dente, né, Laís? Você acordou? Tem que passar. Escovar o dente e passar o filtro solar. É o dia todo! Se eu escovo o dente três vezes ao dia, eu vou passar filtro solar três vezes ao dia. Gi, uma grande queixa que chega no consultório é, nas clínicas, né, é sobre a celulite. Nossa, é campeã! Muito! Super! E quais são os casos de celulite e como que o método e outros procedimentos podem ajudar? Ah, Laís, eu acho que assim, ó, pra gente conseguir um resultado eficiente, eficaz, no caso da celulite, a gente tem que trabalhar sempre com associações. Não tem como eu falar pra você, é, ah, vamos fazer drenagem duas vezes na semana que a gente vai melhorar o quadro da sua celulite. Vai, com certeza vai melhorar, mas tratar mesmo a gente não consegue. Então é fundamental que a gente daí faça uma avaliação criteriosa e aí dentro dessa avaliação a gente vai descobrir qual é o tipo de celulite que a cliente apresenta. Se é edematosa, se é mais compacta e aí é diferente, por quê? Aquela celulite compacta que a gente fala é a cliente que é mais firminha, né, e aí tem aquelas ondulações. Aí eu vou trabalhar com algumas associações, por exemplo, eu posso colocar o ultrassom de grande superfície num protocolo de acordo com o grau da celulite da cliente, grau 1, 2 ou 3, e eu acrescento daí uma endermologia junto com a massagem e vai me trazer um resultado com certeza ali na segunda semana ela já tá assim maravilhada já com a diferença de antes e depois. Agora, se é uma celulite mais edematosa, mais flácida, aí a gente acrescenta uma radiofrequência, né, e trabalha também a endermologia que é incrível pra fazer a oxigenação tessidual e finaliza os dois, no caso da celulite, com o pump no glúteo que traz uma melhora do contorno incrível do glúteo, deixa o bumbum mais arredondado, mais empinado. Elas falam assim, nossa, faz crescer a bunda? Não, não faz. Na verdade, ele só melhora o desenho do bumbum e aí a gente tem essa percepção de que aumentou, mas não aumentou, nós conseguimos definir. Juntaram o que tava espalhado, eu diria, né, mas é incrível. Então a associação da drenagem com outras terapias pra celulite, ela é muito, muito funcional mesmo. Que legal! E acho que a grande queixa das mulheres que não têm estação, né, inverno e verão, é essa tal da celulite, né, porque todo ano... Gi, a gente pode dizer que a sua cliente que associa uma boa alimentação aos procedimentos estéticos, o resultado é melhor? Ah, é a primeira coisa que eu falo, não é isso. Já na avaliação a gente tem essa conversa, porque não adianta a gente ficar enxugando gelo, não adianta a cliente vir aqui, fazer uma drenagem, fazer uma eletroterapia e ela sair daqui e não tomar água, ela não ter uma qualidade nutricional e atividade física. Atividade física a gente ainda consegue contornar, porque daí trabalha no local, com uma corrente russa, uma plataforma vibratória e a gente consegue melhorar esse quadro. Mas durante o tratamento, né, ela aí terminou o tratamento, se sabe, musculatura, se você não trabalhou, ela relaxa. Então é um tripé, e esse tripé para tratamento estético, seja corporal ou facial, ele é fundamental. E eu associo muitos nutracêuticos, porque a gente não tem qualidade nutricional hoje na alimentação, né, Laís? De jeito nenhum a gente não consegue. Então o nutracêutico, ele vem para complementar, para fechar esse quadro. O que é o nutracêutico? O nutracêutico é quando a gente faz uma avaliação em cima da necessidade específica da cliente. Então, por exemplo, se você chegou com uma queixa de flacidez de pele, a gente vai trabalhar com ativos premiados para a melhora dessa flacidez, para suprir o meu fibroblasto de combustível, de nutriente, para que ele possa produzir uma fibra de colágeno e lastina de qualidade. Por exemplo, o Ex-Nutrimente, que hoje é um dos ativos super premiados para a flacidez. Que legal. Então cada situação vai ter ali o seu agente próprio, né? Cada situação e aquela coisa é igual dieta, né? A dieta da minha amiga não vale para mim. O que é para você é para você, porque nós temos um código único, nós somos únicos, então nós precisamos de tratamentos personalizados, diferentes, feitos, especialmente para cada um de nós. Que legal, Gi. Então fica a dica para você que está em casa. A celulite pode ser tratada o ano todo e é importante a gente ressaltar todas essas combinações que podem ser feitas e também as combinações que são necessárias, como a dieta e atividade física, né Gi? Sem dúvida. E se fosse para você deixar um recado para quem está em casa, qual é a sua dica? A dica é venha fazer drenagem, porque drenagem é vida. Não dá para viver sem. Não dá para viver sem. Por quê, gente? A drenagem vai deixar o corpo mais saudável. E hoje eu acho que essa busca incessante por estar bem, por estar saudável, ela é, assim, acho que a prioridade quase que de todo mundo, né Laís? Hoje você vê as academias, tanto no inverno quanto no verão, mais cheias. Nos supermercados, as pessoas estão procurando consumir alimentos mais saudáveis. Até restaurantes, hoje você vê que já tem restaurantes específicos, né? Comida vegana, ali a opção de sem glúten, sem lactose. Então, assim, drenagem é uma coisa que vai deixar o seu corpo mais saudável, porque vai limpar e vai nutrir. Então venha fazer drenagem, essa é a minha dica. E depois, na avaliação, após a drenagem, a gente vai conversar e vai desenhar para você ali uma linha de raciocínio, um protocolo para que você tenha eficiência e eficácia em tratar aquilo que te incomoda. Seja gordurinha, seja flacidez, seja celulite ou seja o facial agora no inverno. Sim, que legal, Gi. Muito obrigada, então, por ter esclarecido todas as nossas dúvidas. Imagina, foi um prazer. Porque também tem dado todas essas dicas para quem está em casa. Eu espero que você que está em casa tenha gostado das dicas de hoje aqui com a Gi. Até a próxima semana. O programa Estética e Bem-Estar chegou ao fim. Para reverência ou outros programas, é só acessar a fanpage da TV Mais no Facebook. Até a próxima semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri